Abre, Tadá. Tô esperando. Será? Será esse barulho? Ó o Juno, ó o Juno. Abra pra mim, Tadá. Abra, papai. Aí o outro do Mil. Ah, sonequinha. O sonequinha. Abra pra mim, abra, papai. Ele tava fazendo visualizar o nome dele, pô. 10 horas da manhã. Já não tem mais nada pra tu aqui, não, Big. Acabou. Oxi. Ó, o Big. O melhor é agora. O Milgan tá aí, ó. Milgan? Milgan tá aqui, pô. Tá onde? Milgan tá aí, ó. No chat. Tá na live, do... Salve, Milgan. Então, o Jalei tá aberto aí? O coreano, pô. Ele tá aqui, é o coreano, pô. Bem-vindo, Milgan. Não, mas ele falou inglês ali no chat, então... Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então, se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, o Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. e vai ver lá. Virou soneca, já tá com o líder aqui de um maluquinho que nós zerou no rally. É bom que depois eu ia falar que o Bic tava online. É, exatamente, tava online, pô. Aí, oi. É, porque você não sabia mentalmente, né? Vem quem vai dizer que ela ia ter dado, né? A Milgan. É, tá aqui. Eu tô fazendo a parte aqui do time do... Do de fora, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. Tô vendo. Eu sou do time do de fora. Talvez até um monte de tropa, mas talvez não. Não, não. Você vai dar lá conta? Aí, oi, perguntaram quem que era ali no soneca, né? Não, eu preciso jogar aqui também, pô. Ah, eu tô me animado pra jogar. Acabou de acordar. Ah, eu tô com oito aí, calma aí. Mandaram, né? Quem que é ali no soneca? Ah. Aí, já foi falado, né? A primeira resposta que teve no chat. Meu babaca. Babaca. É, mano? Cedi. Quem que chama você de babaca? Cara, por que que os caras estão fazendo spam se o cara tá offline, mano? Pra que fazer spam, mano? Pra saber realmente que tá off, pô. Não, tá offline, cara. Tá offline, cara. Tá offline, não trocou sete, mano. Cara, é sério mesmo que o cara tem um B e tá... Realmente ele tá off aí, não é o cara? Tá off, cara. Não tá tocando sete, mano. Bateu de arco. Tirou quatro. Não, peraí. É a primeira vez que ele tá batendo esse cara aí? Não, tá. É a primeira vez que a gente... A gente já bateu uma vez. A gente bateu a segunda vez que a gente... A gente bateu já. É. Mas a gente bateu de arco também. A gente bateu de arco também. Ele deu cinco e seiscentos, a segunda vez... Quatro e duzentos. O Júnior saiu. Não, eu não entendi aqui qual é da qual é do nosso rally de cave, sendo que... A não ser... Não sei, não sei. Aqui tá um batendo de arco, né? O Júnior vai ficar sem líder, porque ele já usou coelhão. Não usou coelhão. Não usou coelhão, não. Ou então voltou... Nossa, velho. Tá com falange de inf? De inf. Tá falando de inf. De inf. Certeza. Ó a pancada. Ó lá, vamos ver. A FNB... Ó, é Alex. As duas vão bater. Aqui é inf. Tô vendo aí. Se vocês derem dano... Já muda a falange. Não, vocês não vão dar dano, não. Alex tá aí de quê? De inf também. Provavelmente vocês não vão dar dano. Ó, o Zubi abriu agora. Nenhum dos dois deram dano. É cabe, é cabe. Vai abrir, tá dando? Vou. Tacar o líder do líder da soneca lá, pô. Você perdeu líder, né? Não, a pergunta foi... Você viu, né? A maliciosa da Rô. Rapaz, o que é isso, pô? Gente, eu demorei pra entender o Big. O Big já começa o quê? O dia é desse jeito. Acordar ele não acordar, não. Mas... A Rô chegou... A Rô chegou maliciosa. Vai abrir aí no T-DW. Acelera pra mim aí, Kazoo. Descente, T-DW. Ah, você tá longe, né? Tá longe pra cá. Beleza. Ah, o cara escudou, velho. Na hora que tava saindo o Rally. Saiu o Rally. Então, saiu aqui. Nossa, velho. O cara escudou. Ah, eu não sei o nome. Ô, louco. Como que é o nome? Ô, Big. Do gênero. Ah, o gênero é um caso estranho. É gênero indefinido aquilo ali. E eu achei ó... Ficou muito engraçadinho. Ô, Big, você chegou agora há pouco no reino. Daqui uma hora e vinte e cinco minutos, eu volto. Daí você segura o gelo lá. É, pô. Eu vim aqui pra atacar uma coleta aqui, mas a coleta não tinha porra nenhuma. Eu vim aqui a outra. Como é que será que tá o outro reino? Ó, onde é o acampamento aqui, ó. Pra atacar o acampamento do cara, mano. Sei lá, não sei nem o que que tem. Bora esperar pra ir pro outro reino. Isso que é bom, pô. Sangrar os caras lá também. Essa aqui tinha. Essa daqui... Nossa Senhora! Me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida. Quem tinha a do TW. Eu quero ver você achar uma igual a do TW. Oxi, olha aqui. 3, 7, 5. Da minha vida. Só votou a lista aí um pouco de inf ainda. Não, do TW tinha bastante e mais bonita. Nossa, velho. O mais legal que o cara não tinha... Não, e o cara não tinha... É, enfermaria, velho. Eu sabia, pô. Eu olhei pelo set. Falei, é, esse setzinho aqui, maroto. Mistão. Tá metendo o caô. O cara mandou até familiar, mano. Não, você não tá entendendo, filho. Familiar, líder, herói. Tá tudo aqui. Pegou o líder dele? Não, porque voltou ali o Stabuq. Mais um pouco de inf. Eita lasqueira. Ei, ei. 250, bico. Vou dar uma cabeçada no cara aqui. Se não queimar, você vem aí. É, cadê? Vou mandar... Eu vou mandar T2. Onde é que você tá? Cadê a louca? É, o cara tá no... 117, 635. Vou mandar lá. 3, 7, 5 de cabo T2. Pera aí. Eu quero só voltar uma lindade. Ele deve tá 1, né? Porque ele não é desse rente. E aí, bico? Foi. Sei lá. Um duplo soneca lá. Ah, é, né? Tem W também. Aí eu não sei se eu consigo ter tanta velocidade assim, não. Tem tropa, ó. Tem tropa, tem tropa, tem tropa, tem tropa. Tem tropa. Tem tropa. Engoliu. Vai. Bora. Eu não tenho líder, mano. Trocou 7, trocou 7. Trocou 7, tá 1. Abre. Abre ali nele. Isso aí nem tá em fúria. Vai migrar. Não, não tá em fúria, mas ataca as coletas ali do lado, mano. Ataca a coleta dele aí do lado. Vou pegar a falange dele. Não, mas tem que chegar do lado. Vê se ele não vai... Pera aí. Não, tem que chegar do lado e pegar a falange dele. Tem lá pra eu atacar já. Eu não achei. Eu perdi. Cave. Cave? Cave. Tem que bater logo, porque as tropas estão fora, pô. Não, bater solo não tem como não. Posso subir, pô. Vai aí, você vai, big. Eu vou, agora aqui. Vamos lá, então, vai. Cadê, 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 cadê? Tem 2 milhões lá. Escudou. Escudou? Escudou. Não, confia no pai, pô. Eu achei que o big não ia, né? Vocês que não confiam, cara. Viu? Vocês não confiam. Falei de vocês. Eu achei um alvo e o cara... Venha. Você tem líder, é foda. Puxa lá, pô. Não grif, fala que tu não viu. Puxa no grif, fala... Caramba. Foi mal, gente. Ah, isso é uma merda. Eu peguei e mando o alvo do cara e o cara xinga. Ah, vai. Ah, vai. A gente manda o alvo pro cara e o cara xinga a gente, hein? Vai. É, pô. Nossa, mano. Ai, caralho. Manda comida aí, TW. Até sair de lá, mano. Eu precisava de comida até sair de perto. Caralho, você foi pra onde? Sei lá, mano. Dei uma aleatória aqui. Ver se achava outro alvo. 38. Eu só não mandei T5 porque eu achei que ia engolir ou sei lá. Cadê no TW, mano? Não, você não confia. Fala, né, TW? Ei. Mas você tá ligado que tinha 2 milhões e 100, sendo que 1 milhão e meio era full T5. O resto era T2. T1 tinha pouquinho. T5? T5? Ô, T5. Poxa. T2, T4 e o resto era T1. Assim, tinha 200 caras de T1 só. É, ainda bem que você pegou logo ele porque ele tava puxando já as próprias. Ia voltar mais, né? Ô, o Cazu não sonda e ainda dá cabeçada sem líder. Ô, é isso, entendeu? Não, ele tava tendo cabeçada com T2. Mas, cara, vou dar cabeçada com o líder. É, é, Cazu. Vou deixar o meu líder lá. Esse é o conceito da cabeçada, né? Sim. Vou deixar o líder lá pros caras pra quê? É, claro, Cazu. Líder. É que nem da outra vez, né? Eu, você, McDonald's. Bora, bora. O Cazu foi o primeiro. Pá, perdeu o líder. Aí o Limpinic foi, perdeu o líder. Cadê o McDonald's? Mas aqui agora a gente tem o T1, pô. Não tem culpa não, pô, se o cara escudou. Confio no T1, pô. Não, eu confio, eu ia, cara. Eu tava preparando ali pra tacar, né? Você viu, eu mandei, pô. Ele, não, pô, eu confio. Mas é que não, pô. É que, não, é, confio, pô. Mas eu confio. Tá vendo, né, T1? Eu confio. Ah, pá. Eu confio, mas é que... Ah. Vai parar, porque aqui não tem preguiça, não, mano. Perdeu o líder, perdeu. Paciência, vai fazer... Não, a questão é, eu confio no T1, mas é que... No Mc, não, no Mc não confio mais, mano. McDon't, mas nunca mais, mano. Depois da última dele? Esse não, na hora que falaram na cabeçada, eu falei, vai lá, eu sei o primeiro, então. É, exatamente. Depois da última, o McDon't é sempre o primeiro, filho. Eu nem sabia. Vai ter que ser o primeiro, mano. Muito bem. Ele tá puxando, ele tá de fúria? Quem? Esse Zero? Por que ele tá puxando, e o pessoal tá achando? Não sei. Ah, o Gorhot achou aqui, né, ele abriu o rally, porra. Olha aqui as ideias. Não, ele abriu o rally, mano. Ele abriu o rally no carro, porra. Tw, tricada as ideias, Tw. O quê? Tricada as ideias, porra. Não vi, não, porra. Tô nessa conta, não. Tw, Tw. Tô nessa conta, não, meu filho. Ele realocou. Ele tá onde? Ele tá onde? Ih, carai. Tô queimando o solo, ele, né? Não, não, não. Ele queimou, ele queimou mesmo. O rally? A Hit, a Hit bateu nele. Acho que eu não tenho tropa, não. Eu rali nele. Você entrou no rally? Entrei. Não, deu 2 de 100 só, mano. É isso, acho que ele não tem tropa. Bora ver. Não tem tropa, não. Deu 2 de 100. A Hit bateu de que? Deixa eu ver. Dá a cabeçada nele lá. Vai, Tw. Bora ver. No máximo, perde o líder. É, né, Fela? O que foi, pô? Acelera, acelera, acelera. Não ia falar isso, não, dele, né? Uh, 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 uh. Falando já, falando já. Então ele é? É. Falando de inf. Só vem, só vem, só vem. Ah, caviaco, caviaco, caviaco. Só tem caviaco, só tem caviaco. Puta, não dá, mano. Tô longe, devolve. Não, caralho. Mano, ele voltou, ele soltou. Prende aí, Tadab. Prende o cara, prende o cara, Tadab. Prende o cara. Ah, onde é que ele tá? No rally, no rally. Tá, pera. Marca, 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 marca. Onde é que ele tá, Tadab. Marquei, marquei. Boa, boa. Só vem, só vem. Não conseguiu pegar ele, não. Voltou agora. É aquele que ele curou, ele curou. Tem inf agora. Tem 300. Eita, o cara fugiu já. Eu não tenho a lock dele aqui, não. Tem, é... Oito, novecentos e sessenta e quatro. Deixa eu ver. Tava falando de inf agora. Mas ele não tem inf, né? Tem. Tem 300 cara, ele curou. Bora lá. Bateu os três de arco. Bora. Oito. Peraí, peraí. Ah, eu vou bater cave, mano. Não, você bate um de cave, o resto baixa de arco, porque... É que eu tô sem líder, eu vou bater de cave. Tá, pode bater de cave, então. Peraí, calma aí, calma aí, que vai todo mundo junto. Eu vou relocar aqui embaixo, aqui. Aonde? Raca. Aí todo mundo perdeu o líder. Aí todo mundo perdeu o líder. Vai, vai lá aí, que o bichinho relocou. Vai, vai lá aí. Relocou? Relocou. Vê pra onde que ele foi? 308. 174, relocou de novo. Vai bater? Bati lá de novo. Derrota. Você tá bom ou não? Ah, já não tá mais aí, mano. Caralho. Mano, vai atrás dele. Peraí. Ele tá marcado, ele tá marcado. Deixa eu chamar uma formação aqui. Deixa eu chamar uma formação aqui, que não tá dando boa. Ele tá relocando que nem louco, pô. Aham. Não consigo, eu não consigo pegar ele. Tô sem o líder. Aí, tá relocando. Ele tá em fúria. Eu tô querendo mandar nele, mas ele tá relocando. Tô mandando de longe. Não consigo. Ele tá relocando toda hora. Mano, ele tá curando na minha vez. Que sacanagem. Segunda vez que ele cura, quando eu vou bater, p***. Ah, vou enfiar um fuinf nesse p***. Quem vai? Peraí. Ah, eu vou. Vai, vai. Vai. Um. Dois. Dois, três. Vai. Tá pronto? Eu já mandei. Não, eu tô... Eu tô mudando aqui o negócio. Quem tá dando certo isso aí, não? Sangra ele agora. Só sangrar. Só sangrar. Vai. Vai. Sangra ele. Sangra você primeiro, vai, p***. Tá indo. Deixa eu ver quanto foi. Peguei o líder. Ah, tipo... Ah, mas esse líder aqui vai sair caro pra ele. Ah, esse líder vai sair caro pra ele. Mano. Ele vai sair caro? Tá louco, mano. Eu perdi tropa pra... Eu perdi tropa pra car... Não, eu perdi tropa pra caralho, mas... Nossa, meu. O primeiro que eu bati nele, eu acabei com as T2 dele, p***. Mas eu acabei com as T2 dele, p***. Então, por isso que eu bati de cave, daí ficou 382 de só arco lá dentro. Arco, arrozador e balista. Cadê o bolo? Você nem pô. Eu limpei a cave e o restinho que tinha e fui bater no arco. Foi, eu comecei a bater muito em inf, ó. Toda vez que eu ia bater, dava derrota, porque eu bati em inf toda hora. Toda vez que eu bati, bati com ele curado. Aí é sacanagem demais. E aí é sacanagem demais.